Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental, uma notícia ruim né, Brownie Fogo por enquanto está excluída aí do YouTube, o segundo maior canal do Botafogo aqui no YouTube, um trabalho muito bom né, eu vi o início do trabalho do Brownie, sem sensacionalismo, sempre com informações, sempre com opiniões próprias dele, já tive a oportunidade de bater papo com o Brownie, pessoalmente, ele é bem tranquilo, e é triste porque a gente sabe que o YouTube é a nossa fonte de renda, eu não sei a do Brownie, mas geralmente a gente recebe pelo trabalho, e como ele tinha outros canais associados, ele botou nas redes sociais que o canal dele, teve strike o outro, sem ser o ensino do Botafogo, e aí acabou repercutindo nesse, mas eu acredito que de repente, conversando com o YouTube, mostrando realmente o que aconteceu né, que foi um erro, talvez o YouTube volte aí com a conta dele, porque é uma perda muito ruim né, ter o canal do Brownie Fogo fora do YouTube né, o cara que faz um trabalho brilhante. Então aqui Brownie, toda a minha solidariedade né, se quiser algum conselho né, a gente sempre olha muito as situações de direitos autorais, strike né, isso daí a gente observa muito aqui no canal, porque é o nosso conteúdo né, é o nosso ganha-pão, e é isso, espero que o Brownie consiga recuperar, e segue também de alerta aqui para a gente aqui do canal, e também para vocês que estão tentando procurar o canal do Brownie e não achar no YouTube, espero que ele consiga resolver tudo que está acontecendo com ele nesse momento. Valeu, abraço!